Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Há pedidos, como muita gente pede, vou ensinar novamente como limpar os potinhos das nossas amadas calopsitas. Hoje aqui, estou mostrando para vocês os potinhos de água e de comida. Estou mostrando para vocês quantos potinhos tem para limpar todos os dias, gente. Todos os dias. Então, não tem segredo, qualquer um pode fazer, não tem assim nada de, ah, é difícil fazer isso, é trabalhoso. Não, não é difícil nem é trabalhoso você fazer isso. Você vai pegar uma buchinha, uma buchinha que você vai passar um sabãozinho, ok? Pouco sabão, gente, pouco, tá? Nada de exagerar, não. E você vai pegar o potinho e vai passar. Eu aconselho sempre você a usar esses materiais assim, porcelana ou cerâmica. Por quê? Porque é muito fácil de limpar, mas é muito fácil mesmo. Não tem assim, não tem dificuldade alguma. A higienização disso aqui é muito fácil, muito rápida. Bom, aí você segura bem, tá? Porque isso aqui escorrega e se cair no chão, é um produto muito material, muito sensível. Se cair no chão, você vai perder o seu pote. Então, segura bem, apoia bem para não virar dois na hora que cair. Você vai botando o sabãozinho, esfregando bem, tirando toda a sujeirinha. Andréia, tem que fazer isso quantas vezes na semana? Todos os dias. Ah, Andréia, mas é trabalhoso fazer isso todos os dias. Se você não quer trabalho, então é melhor você não ter uma ave ou nenhum animal. Porque todo animal, ele precisa de higiene. Higiene e saúde, andamos juntos, como eu já falei várias vezes. Você que acompanha o meu trabalho, você sabe que eu sempre falo isso. Por quê? Não é você ser paranoico, paranoica com limpeza. Não é paranoia, não. Mas a limpeza é fundamental para você, para mim e para os animais também. Então, a gente precisa viver em um ambiente limpo, como os animais também precisam viver em um ambiente limpo. Então, quem não quer fazer, tem preguiça de fazer ou acha que é um exagero fazer, então não tem uma calopsita. Nem nenhum animal, tá? Não é só calopsita, não. Porque todos os animais merecem ser tratados com respeito, amor, dignidade e ter, assim, uma vida com limpeza. O lugar onde ele vive tem que ser um ambiente limpo. Então, eu sempre falo aqui e vou continuar falando. Quem não quer ter trabalho, trabalho de fazer higiene, um espatinho, um pau, onde fica a sua água, que o seu animal fica, então, melhor não ter. Vai comprar um celular, um livro, uma roupa. Tem tanta coisa que a pessoa pode comprar, mas para quem ama de verdade os animais, fazer isso aqui é um assim, é muito bom. É uma terapia, é muito gostoso. Eu amo fazer isso aqui, eu faço todos os dias, tá? Não é pouca coisa, não. Estou falando com vocês aqui e estou passando a buchinha aqui. Vocês viram que eu passei só uma vez o sabão, tá? E sabão não é para ficar passando, passando um montão de sabão, não. Eu só passei uma vez o sabão na bucha só e olha quanto que dá. Porque esse material aqui é excelente, espalha muito, muito, muito bem. Muito bem mesmo. Então, não tem necessidade de você ficar botando um montão de sabão dentro do... Aqui na esponja. Então, é isso aqui, pessoal, é só fazer isso todos os dias, você lava bem, esprega. Tanto potinho de água, quanto potinho de comida. As banheirinhas também de tomar banho, tá? A banheirinha deles está aqui, ó. A banheirinha, quando toma banho, essas banho. Essas aqui é de água, que é a diferença de tamanho, né? Também é banheirinha, banho, tudo tem que ser higienizado, tá bom? Você passa assim a buchinha. Não tem. Olha como eu fui rapidinho. Enquanto eu estou falando com vocês, passei todas, olha. Agora é só enxaguar. E pronto. As de água você não precisa secar. E as de comida você tem que secar bem sequinho, tá? Antes de você colocar a camisinha aqui, para não estragar a ração do buchinho. Então, não tem segredo nenhum. Tira bem o sabão, tá? Você tem que ter certeza que não ficou mais nenhum retinho de sabão. Aqui. Olha que limpeza de potinho. Olha. Coisa bonita, ó. Simples, fácil e tranquilo. Qualquer um pode fazer. Gente, então eu vou encerrando o vídeo por aqui, que agora eu vou enxaguar isso tudo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve desse lado. Curse desse e compartilha muito. Quer conversar comigo sobre o canal, da sugestão sobre o vídeo? O link do nosso Facebook está aqui embaixo. Manda o convite que eu te adiciono, tá bom? E se você aí do outro lado é inscrito nesse canal, ama esse canal, ama o meu trabalho e ama os meus 5 bebês. E se você quiser, e se você puder, tá claro, pode enviar seus presentes, suas cartas, seus cartões nesse endereço que está aqui embaixo da caixa postal, mas me avise, avisando o código de rastreio. Todas as cartas e cartões que você enviar, envie registrado também. Tá tudo registrado, porque os correios estão extraviando os produtos. Então, tudo que você enviar, mesmo que for uma carta, envie uma carta registrada. Olha, é baratinho, pessoal, a carta registrada é muito barata. Então, envie uma carta registrada. Nunca envie coisa assim, só enviar, porque a chance dos correios de perder é gigantesca. Então, é isso aí. Fiquem todos com o Senhor Jesus e até os próximos vídeos, que agora eu vou enxaguar todos esses fotinhos aqui. Beijo! Tchau! 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 Tchau!